Sampaio Corrêa realizou o penúltimo treinamento na ilha antes da viagem para São Paulo. O treinamento final será na manhã desta quinta-feira, antes do embarque tricolor. Presidente Sérgio Frota embarcou para Portugal. Pimenta, pimentinha, rapaz. Torcedor quer saber o quê? Vamos já destrinchar tudo sobre o pimentinha aqui no canal. Laércio Costa, narrador. Olá, minha galera. Um grande abraço. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões e deixe os seus comentários aqui embaixo. Ontem eu falei que o Sampaio Corrêa tem dois jogos fora e depois eu acrescentei a volta do Sampaio e eu acabei falando ao invés do Náutico. Falei Criciúma por esse erro, peço desculpa. O Sampaio joga aqui na volta, sexta-feira, o jogo. É 19 horas, galera. Saiu das 20h30, vem para 19 horas. Aqui no Estádio Castelão, o time tricolor de aço. Então jogando diante do Náutico, no gigante do Oteiro da Cruz. E vamos lá, se programe aí para esse jogo. Muito obrigado também para o ouvinte que também mandou esse recadinho para nós, tá bom? Tá valendo. E aí, galera, o Sampaio Corrêa, o treinador do Leonardo Pondé, trabalhando, fazendo os ajustes finais no time tricolor de aço. Pode ser que não faça nenhuma mudança e é tudo que a gente quer. Que o Sampaio Corrêa jogue diante dos seus adversários, tanto dentro de casa quanto fora de casa. O Sampaio tem capacidade. O Novo Horizontino fez um bom jogo diante do CSA, fez um bom jogo diante do CSA. Tem jogadores experientes? Sim, tem jogadores experientes. E vai contar com a volta do Danielzinho, que cumpriu suspensão. E o Lucas Tocantins, que também está de volta ao time. Danielzinho, na verdade, estava no departamento médico. E o Lucas Tocantins, ele cumpriu suspensão. Eles vão estar à disposição do técnico Alan Al. O que é que isso muda para o Sampaio Corrêa? O Sampaio tem que focar no jogo, não muda quase nada para o time tricolor de aço. Quem quer ganhar campeonato, quem quer se manter bem numa competição, não pode escolher adversário. E o Sampaio Corrêa tem que ir para cima do Novo Horizontino com a percepção de que você pode trazer, sim, um bom resultado diante do adversário. O Sampaio tem uma logística para chegar até São Paulo. Sai após o treinamento desta manhã de quinta-feira, com destino a Campinas. Vai ficar em Campinas. Treina no CT da Ponte Preta. Depois, no dia seguinte, viaja com destino a Catanduva, onde fará também os seus trabalhos em Catanduva. E de Catanduva, o Sampaio vai pegar um ônibus com destino à cidade de Novo Horizonte, onde vai jogar no estádio Jorge de Bias, Ismael Jorge de Bias, diante do Novo Horizontino, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Sampaio, o Catanduva para Novo Horizonte, fica ali 42 quilômetros, 49, 50 minutos de ônibus com destino à cidade. Então, é bem pertinho. O Sampaio Corrêa vai sair antes da partida. Vai chegar tranquilamente lá para esse confronto diante do Novo Horizontino. O Sampaio Corrêa, então, tem a volta... Aliás, descartou João Vítor, João Vítor não está 100%, não está relacionado para a viagem, vai ser mantido o Lucas Hipólito na lateral esquerda, entretanto, nas demais posições. A gente fica apenas no aguardo e apenas com esse aceno que o técnico fez de a possibilidade de manter o mesmo time que jogou diante do Guarani e ganhou o confronto por dois tempos a um. Quebrou tabu, o Sampaio Corrêa está muito bem com a vida. Eu acho que não tem ninguém que você possa dizer ah, esse time aqui eu vou jogar com quatro homens aqui atrás. Não existe craque mais no futebol brasileiro. Eu vejo alguns torcedores que dizem ah, o Sampaio tem que contratar mais um meia, tem que contratar mais um lateral, tem que contratar mais um centroavante, cadê o dinheiro? Então, o torcedor continua não indo para o estádio. E aí o torcedor tem que ir para o estádio, tem que marcar presença, tem que deixar na bilheteria a sua contribuição e aí fazer as exigências necessárias. A gente sabe que é necessário que você se reforce. Essa janela vem aí lá para o meio do ano, que já estamos chegando, já no meio do ano. Começamos no mês de junho, primeiro de junho hoje. E no mês de julho é que as janelas vão se abrir aí para você fazer as contratações. Nesse momento você só pode contratar jogadores que não estão empregados, mas que não estão empregados é porque não tem capacidade, não é bom. Ou então está muito fora de forma, e aí você não vai apostar. Alguém me perguntou em relação ao Nadison, o torcedor me perguntou em relação ao Nadison. Mas cadê o Nadison? Olha, o Nadison ainda continua treinando, ele só vai poder jogar no Sampaio Corrêa quando abrir a janela. Eu preparei aqui... Ah, lembrando que o presidente Sérgio Frota viajou, galera. Viajou quando eu estive na Portugal, onde foi conversar com investidores. O Sampaio Corrêa aprovou a SAF, foi no último dia 28, no dia do jogo, diante do Guarani. Pela manhã houve a Assembleia, a Assembleia Geral do Sampaio Corrêa, e aí foi aprovada a SAF. E aí o Sampaio Corrêa vai agora buscar os investidores. O Sampaio vai ter também o seu percentual, mas o presidente Sampaio está muito atento em relação a isso. O departamento jurídico com o Pé de Spaz também. Então o Sampaio já busca investidores para fazer esses reforços, trazer esses reforços que o Sampaio não pode, porque o Sampaio tem um teto aí de 25, 30 mil reais, jogador bom que é 150, 100 mil, 50 mil. É difícil, né? É difícil. Então por isso que a gente pede para o torcedor, não abandone o Sampaio. Você é torcedor do Sampaio Corrêa, não é de Laércio Costa, não é de Pé de Spaz, não é de Laércio Júnior, você é torcedor do Sampaio Corrêa. Então vá para o estádio, proteste lá no estádio, mas leve lá o seu incentivo para a Bolívia querida, poder então, aí sim, você exigir as contratações do Sampaio Corrêa. Portanto, é necessário hoje que as equipes investam ou procurem investidores para que salde os seus débitos, que tem um monte por aí de causas trabalhistas, Sampaio Corrêa, pelas informações, o Sérgio Frota disse que eram mais de 20 milhões, se não me engano, que o Sampaio Corrêa estava devendo de causas trabalhistas, isso caiu para 9 milhões na sua gestão, ele corre atrás para que deixe o Sampaio Corrêa zerado, a gente fica muito esperando que isso venha a acontecer. Então, o Sampaio Corrêa é isso, o presidente viajou. Eu quero mostrar que o Sampaio Corrêa, os artilheiros do Campeonato Brasileiro, até fiz uma anotação aqui, o Sampaio está marcando bem, o Sampaio tem 10 a 10, 10 gols marcados, 10 gols sofridos, tem um saldo de zero. O principal artilheiro do Campeonato Brasileiro, galera, é o Diego Souza do Grêmio com 4 gols, o Paulo Sérgio do Operário também tem 4 gols, o Sampaio Corrêa, que é o principal artilheiro, o Poveda, que tem 3 gols, e o Douglas Bajo do Novo Horizontino com 2 gols, o Novo Horizontino também está 9 a 9, né? 9 gols marcados, 9 gols sofridos, eles estão entre os principais ataques deste Campeonato Brasileiro. Mas eu vou falar agora sobre os números do Campeonato Brasileiro, já que nós já entramos para a décima rodada, tivemos já 9 rodadas. 9 rodadas, 90 jogos realizados, 45 vitórias de mandantes, é importante que a gente se atende para esse detalhe, porque o Sampaio Corrêa vai ser visitante. Então os mandantes ganharam 45 vezes, 11 vezes os visitantes triunfaram, 34 empates foram registrados nesses 90 jogos realizados aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. A melhor defesa do Cruzeiro, com 3 bolas apenas sofridas, e o Sport também com 3 gols tomados. Pior defesa do CRB, o CRB que agora está com o Daniel Paulista, já tomou 13 bolas no Barbante. O maior número de vitórias é do Cruzeiro, com 7. O Cruzeiro marcou 7 vitórias nessa competição. Menor número de vitórias é do Guarani e também da Tombense. Cada um venceu apenas uma vez no campeonato. Maior número de derrotas, Brusque e CRB perderam 5 vezes até aqui. São 9 rodadas, perderam 5. Menor número de derrotas é do Vasco. O Vasco continua invicto, não perdeu para ninguém. Zero para o Vasco da Gama aqui nesse item. Melhor ataque, Bahia, 11 gols. Pior da Ponte Preta, que até aqui marcou apenas 4 vezes. Melhor defesa do Sport, do Vasco da Gama, cada um tomou 3 gols apenas. Pior do CRB, que tomou 3 bolas no Barbante. São alguns números no campeonato de avaliação da artilharia com o Diego Souza, que é um dos líderes da artilharia, com 4 gols. 4 gols também, o Paulo Sérgio do Operário. Então são alguns números que eu vou trazer também, arrecadação, para você saber como é que está o Sampaio Correia, como é que está o time tricolor. Público, essa arrecadação, total de público do Sampaio Correia, muito importante para a gente mostrar também aí, para te deixar bem antenado e sabendo do que está acontecendo nessas rodadas aí do Campeonato Brasileiro. Então vem aí já a décima rodada. A propósito, a bola vai rolar hoje, iniciando essa décima rodada, com o clássico alagoano entre CRB e CSA. Claro que o jogo vai ser lá no Rei Pelé, em Alagoas. Os demais jogos amanhã, o Vácio da Gama jogando, o Vácio joga amanhã com o Grêmio, lá em São Januário, às 8 horas da noite. Rapaz, lotado São Januário. Enfim, minha galera, nós vamos acompanhar tudo isso para você. Já começado o jogo de hoje, CRB e CSA, o início dessa décima rodada do Campeonato Brasileiro. Pimentinha! O torcedor quer saber, cadê o Pimentinha? Viaja ou não viaja? O que é que se acha? Pimentinha vai ou o Pimentinha não vai? Cara, eu não vou cravar isso aqui não. Mas ele está treinando. Normalmente, a tendência é que ele viaje. Já nos disseram que, olha, ele vai para a viagem, não tem problema. O Pimentinha vai jogar as duas partidas. O torcedor já disse que o Pimentinha jogar o Sampaio ganha os dois jogos, do Novo Horizontino e também do Criciúma. Olha, uma estatística que tem aí, o maior driblador da Série B do Campeonato Brasileiro é o Pimentinha, com 27 dribles. Agora, imagina, ele está à frente de um outro jogador que tem apenas 20 dribles nesse Campeonato Brasileiro. Imagina se o Pimentinha jogasse todos os jogos. Estaria o quê? Com 50, 60 dribles, disparado na frente, né? Porque se ele jogasse todos os jogos, mas ele não joga todos os jogos. Agora, vamos esperar que ele esteja realmente em campo para esse confronto diante do Novo Horizontino e depois diante do Criciúma, lá em Santa Catarina, esses jogos fora de casa. Isso, o grande Pimentinha. Essa galera adora Pimentinha, mas corresponda, joga fora de casa, mostra teu talento, tua arte para o pessoal do sul do Brasil, sudeste do Brasil, tá bom? O grande Pimentinha, é isso aí. Minha galera, então, vamos ficar aí de olho, né, no Sampaio Corrêa, nesses jogos, nos embarques do Sampaio Corrêa, nesta sexta-feira. Quero aqui, no final do nosso programa, dizer que hoje faz um ano do falecimento do nosso amigo Doegnes, Doegnes, que foi íncone na cultura pinheirense, o nosso amigo, foi jogador de futebol, campeão pela seleção pinheirense, Doegnes, que, meu Deus do céu, o Pinheiro todo abraçava com muito carinho, e hoje fica só na saudade, só na lembrança, principalmente quando chega o mês de junho, que é o mês do Bumba Meu Boi, Doegnes também, além de grande cantor, grande compositor, intérprete, também foi cantador de Bumba Boi, animador de quadrilha, onde batia o tambor, Doegnes estava lá, e fica aqui a nossa grande saudade, fica aqui o nosso abraço a toda a sua família, ao seu irmão Bonsol, ao ex-árbitro também, nosso amigo, o nosso Gilmar Soares, abraçar também a Bebel, sua viúva, ao seu filho, todos os filhos do Doegnes, a sua família inteira, receba aqui o meu abraço carinhoso. Não esqueça, minha galera, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado nas nossas transmissões. Grande abraço a todos, que o mês de junho seja um mês muito feliz para todos nós. Fique com Deus, e até mais. Obrigado. Obrigado.